Essa daqui é a Propond Growth, que é uma ração específica para crescimento. São ingredientes selecionados principalmente para o seu peixe crescer com saúde. Ela tem um alto índice de proteína, 46% de proteína e um baixo índice de gordura, só 10% de gordura. Então se você está pensando em fornecer um alimento para o seu peixe crescer mais rápido, só que com saúde, está aqui uma opção ótima para você. A Propond Growth. Ela tem tamanhos de grãos diferentes, desde grãos pequenos até grãos maiores e pacotes também diferentes, de 2,5 kg e até 5 kg, também 1,3 kg. Agora a gente vai testar aqui no nosso lago o uso da ração Propond Growth. Fique ligado! O interessante dessa ração é que o New Index dela é de 5 para 1. O que isso significa? Significa que a gente tem nessa ração 5 de proteína para 1 de gordura. Então é uma ração que é muito proteica, que vai pensar bem no desenvolvimento do animal. Então ela tem 46% de proteína. Você pode encontrar ela também em grãos pequenos, grãos médios e grãos grandes, em pacotes também pequenos até pacotes de 5 kg. Vou mostrar aqui alimentando as nossas carpas. Para elas perceberem que chegou a comida. Olha como já começa o alvoroço. É uma ração que tem alta palatabilidade. Funciona muito bem para você que está buscando o crescimento dos seus animais. Pode ficar tranquilo que a Propond Growth vai ajudar você nesse crescimento dos seus animais. Obrigado.